Eu me sinto inefável quando tô com meu vet no estúdio Quanto pra conquistar o mundo, yo Do ar com o peito estendido, balançando nessa porra de cinto Louis Vuitton, combinando com o casaco que eu fiz Tom Clé, sou bandido nesse estilo, mas eu não vou parar no convívio Nunca, pacotão, empilhando essa porra é um exercício Procurando o inefável, yo Dentro da minha jaqueta essa porra é um pra mim sinto confortável Espírito de um vetinho Nego, subi, alcancei o inalcançável Nego, mantive, todos os meus, mano, mantive o meu papo Jogo talento no palco, talento no fácil Só para e ser fácil, só para e ser fácil A-A-A-R-15, tá cantando igualzinho o Pablo Linde, ramo no cadastro Nego, já estive descalço Progredi, pouco a pouco eu me mantenho calmo Tu sabe porquê? Nas ruas, eu, eu, não deixo pegadas A demanda exige, instituição em alta escala Eu ouço quando o instinto fala Não caio no encanto, enquanto eu deixo a febre na água Joga essa vibe, ela não consegue entender Eu sou inefável, surpreender é inevitável O mano tá me esperando armado lá fora Eu tenho que cuidar dos negócios agora Por isso que águia só anda com águia Por isso que óleo não mistura com água Por isso que o alemão não anda comigo Por isso que eu separo o joio do trigo Por isso que águia só anda com águia Por isso que óleo não mistura com água Por isso que o alemão não anda comigo Por isso que eu separo o joio do trigo Ah, é, duas cachorras latindo Corte na bala e o meu bigode fino Elas te amam, a minha irmã tá mentindo Joga, joga no bicho, meu primo Sei que quase todo mundo mente Quando confunde o que que tá sentindo Hoje nós quase não sabe o que sente Ah, inefável mesmo é quando eu rimo XX game, chama de x-tip Que nenhum tá sereno Beira-marro, ela pintava os olhos de lápis Se eu que vendo esses fuck ela vai comprar Hoje eu tô poderoso, Gatsby É tipo Ice-Edge, KL, Mano, Brau Derramando rimas com DMT Nós nascemos numa foda de carnaval Eu jogo essa vibe Joga, muito violento como Devil May Cry Chapado com um pensamento mais lento Seu Mega Drive Sangue derramado no cimento RJ44 disposição 100% Nunca duvido de um samurai Salve Major RD Hoje o trap me banca Tô com longa até morrer É só por isso que os alemão não Anda comigo Já dá porque somos tão bandidos Por isso que águia Só anda com águia Por isso que óleo Não mistura com água Por isso que o alemão Não anda comigo Por isso que eu separo O joio do trigo Por isso que águia Só anda com águia Por isso que óleo Não mistura com água Por isso que o alemão Não anda comigo Por isso que eu separo O joio do trigo Faço ela perder o controle Baby hoje nós vai foder Hoje a tropa avança Nada me alcança Tô com a argata De flor e bar De horas na minha mente A droga me deixa mais calmo Pra fugir da realidade Acende o baseado Afrodisíaco Ela quer dar pra bandido Se ele põe num copo difícil Hoje a ser a moça é de cima Foge comigo E a preta afrodisíaco Pele dourada, flow, bandido Ela me acalma e gosta de ativar Nosso quarto vira um baile Olha ela gozar É tipo história champanhe Gostosa Não trouxe rosas Trouxe o melhor Skank Afrodisíaco Ela quer dar pra bandido Quer tirar foto dentro daí A nossa rotina é um mundo explícito Ouro maciço Igual faraó no antigo eixo Que vai ser da igual foragem Tentando lucrar cê deixa vestígio Melva com grana Eu ainda tô perto da esquerda Levam pro tempo fechado Não mandou o clima Sabe que eu não tenho medo de viver a vida História sabe onde é tudo que o nego precisa Ah, 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 ah Cada que ele vende Melhores amigos Vai jogar o cabelo Na frente do espelho Então dá de brito É bola pro cinto Nosso quarto vira um baile Uma água, azar, tipo estoura, champanhe Gostosa Não trouxe rosas Trouxe o melhor Skank Vem pra minha casa com vontade de beber Ela desce e fica louca doida pra fazer nenê Então essa eu tira essa roupa Bota bala na boca Toma tapar na boca E hoje eu te prego moção Enquanto estouro champanhe na mesma intensidade Enquanto a madraca goza eu juro é de verdade Essa malvada não cansa Ela dá aula na cama Ela quer fuder com a minha vida Chama pro quarto com as suas amigas Quer, 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 quer dar um galo pra essa bandida Quer fuder me ligar Bebe licor, toma tequila Quer, quer, quer fuder com a tropa do Oroge FK Quer dar pra bandida porque nós vais rodar Passou ela perder o controle Baby hoje nós vai fuder Hoje a tropa avança Nada me alcança Tô com a argata de flor e bar Horas e na minha mente A droga me deixa mais calma Pra fugir da realidade Acende o baseado Afrodisi Ela quer dar pra bandida Hoje ele repou num copo de vidro Hoje é sem amor, Sandys Foge comigo Minha preta afrodisi Pele dourada, flor, bandida Ela é minha cama e gosta demais E ela é quente Chega a calcinha de lado puxando a resposta na hora do pente Na hora do pente Deixar ela toda molhada com várias maldades na mente A cara no mente O tesão evidente, maldade no olhar Hoje tu vai sentar As cria que vai te empurrar Entrola da RJ, baby, que tu não vai querer outra vida Cês são de babãozada junto com isso Quando cair a noite te coloca o fim Prajadinho de lalado, todo perfumado Só pra te ver sentar Me fala se tu vai negar Eu sei que eu gosto e não arrisca a tia disso Afrodisi é gostoso, tu goza depois tu rebola pro cima Sabe quem me conquista joga na cara todinha Assusta gente Joga a calcinha de lado puxando a resposta na hora do pente Na hora do pente Deixar ela toda molhada com várias maldades na mente Maldade na mente Ta cara no mente Vocês não é evidente, maldade no olhar Hoje tu vai sentar As cria que vai te empurrar Se envolve sabendo É sem sentimento Ela abre o sorriso com o olho pra mim Até eu não sou marrento Eu não perco tempo Camisa de time no orelho fin Sequências de balançado Os amigo trazem a brava Ou fé é Na favela várias namoradas Ou de bar não copam Que elas tavam no kit rajado No baile vários cordão Depois vamo pra minha base Maldade na mente Aham Paz terrível Ela no pente Aham Elevando nível Eu sou tipo pra sempre Aham Ninguém mais me esquece Eu tô big e o Travis Só piranha e grana em cima da Onex Da Baixado Menos Ensonhou e agora tá rico Malote Malote Grudou no bolso igual a desse Dá pra nar cachorro É algo que me deixa tranquilo Ela pede mais Eu bato mais Só que eu Trem balado Desde cinco estrelas Nós o trem falar Na pista e no morro Nós nunca deixou falhar Gato Vem Sem nada Esquece A vida Passada Apertando vários e vários Dentro do estúdio Alguns deles arriscam dizer Que eu tô maluca Yeah Mas quando eu passo Ela sabe que eu carrego os dobros Na paz ela foge Ela perde mais forte Não quer mais parar Se eu posto forte Ela deixa comentar Na minha vara Até cansar Vai gostar Acende um beck pra relaxar Enquanto quando é pá 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 Sua perna pode balançar Cuidado pra não se cansar Sua calcinha vai parar no ar Tudo que eu faço ela gosta Roda na mansão do pai Pra sentar na pirola Sabe que foda fofote O interesse delas é o mesmo Que o meu não me importa As garota só quer e bota Eu ligo porque sabe que eu tô forte Chegando nela pra tirar o estresse Nós só tá vivendo o que nós merece Eu amo você Eu amo você Eu amo você Hum, hum Fumaça no estúdio me deixando lento e ser maconha Copão tá sujo de uma bebida que eu não sei o nome Festa no Dallas e as piranhas logo tiradas Essa vida não para é a trap life um jovem tralhante no pescoço Doi pra teca e filipina Doi pra teca e filipina voa Nós já ou eu ouço Hoje nós quer comer a carne toda É a firma Tem bala Nada mal, nada me é para Fumaça subiu melão Foi me nutella pela cor Fuma tanto de mim Ei, vem cá Tudo mac sem deixar de ir Bebê Não me esquece Ouço R.D. Vídeo Seu monstro Nós dois é só luz Debaixo do olhão só Fumaça no estúdio me deixando lento e ser maconha Por mais que ela ainda ligue pra mim eu não me apego em piranha Coração gelado Deus abençoa minha trajetória Eu deixo de lado quando assunto é ter minha vitória Sei Que ela não lá vai tomar conta desse lugar Sei Que não tem mais tempo pra isso acabar E o que for de chegar vai chegar E vai dar pra marolar E sabe porquê Fumaça no estúdio me deixando lento e ser maconha Com a ponta suja de uma bebida que eu não sei o nome Festa no Dallas e as piranha logo tiraram Essa vida não para, sou real trem bala Fumaça no estúdio me deixando lento e ser maconha Por mais que ela ainda ligue pra mim eu não me apego em piranha Coração gelado Deus abençoa minha trajetória Me deixo de lado quando assunto é ter minha vitória Viciante tipo a droga marcura Mistura de fofura com putaria na cara dura Questão de honra te quebra na cama Te deixa nua de corpo e alma nema repostura Nossa vai vida sempre no alto Tem bala, tem doce, tem alcool Sobe na garupa Vamos lá papá Desfaz essa cara Nós contra todo mundo e nosso trem não para Amo quando tu vem por cima e quicar Amo quando me pede tapar e gritar Danadinha Hoje vou sair com a minha polo branca Show douraxi na vitrine e depois a gente transa Hoje eu sou rei no microfone Aquele que as favela toda conhece o nome Vente minha gima feito al capone Fico demais, ilusões materiais não me consome Gata de marola Gastando grana Usando droga Eu vivo a vida Carna é novinha Minha gostosa Senta muito Quer fuder no escuro Você tem que entender Que hoje você tem de tudo Gata Só quer viver de madrugada De madrugada Hoje quer ficar pelada Fica pelada Na sua bunda é vários travas Alemão ouve a glock rajada Gucci Nike Nós tá vivendo a Gucci Vibe Assim ligando a nova nave Nós gasta a onda de verdade Saudade de você, garota Saudade de você, garota Hoje nós fode a noite toda Tá pronta pra ficar sem roupa Gucci Nike Pega a visão RT Vídeos É outra parada Entendeu? Ela vai tentar até mais tarde É Aham Até de manhã Aham Tenta até de manhã Aham 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 Tenta até de manhã Make out do mundo E ela perde fácil E não tem mais Tamo rodando o mundo Tem vários fãs Mas ela não cai Tem vários fãs Mas a нo cai Tem vários fãs Mas a n no.. Cai Fyi Dois chapadão E eu colhendo esse vez E outra dimensão Fumando maconha vez Faz um tempo que eu não perco o tempo Que tem pé dinheiro e odeio perder Vivo mesmo, vivo mesmo Faço antes de eu morrer Mas calma, mas toma Se essa foda vai tomar roupa Mas não se emociona É só com uma roupa É só ter mim Orelzinho na baia Tu conhece minhas áreas Aqui a vista é faia Vem conhecer minha baia Toma, 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 toma Vai toma, toma, toma Vai toma Toma, toma, toma Vai toma Não mexe meu oitão faz bom Mas tu nunca entendeu minha vida Vida sofrida Fala que me ama ainda Sem sacanagem Tu vai virar minha batida Fala a verdade Falo sobre tu, não é linda E é sem massagem Então aproveita a ver Orelzinho na baia Tu conhece minhas áreas Aqui a vista é faia Vem conhecer minha baia Minha vida não é o texto de tudo que eu posto na rir Só quero ficar na hora pra você Pode ser minha nova droga Só não sei que minha cama já saiu Entre jogos e após eu fico com o chão Só entendo esse jogo pra virar o cheiro Rapazé de verdade, cê é máscara de foda Minha médica é a máscara das joias Mas é se despedida Lá atrás da muda Se põe ela Diz igual Rit Eu não saio da mer Todo que cê me sente eu sou foco Eu vou no ponto G na hora Vou procurar Mas lançando lugares de fora Me mando tudo cê é meu preço Me dá caro o que mais te incomoda É meu Deus me dá o que eu mereço Minha vida não é o texto de tudo que eu posto na rir Eu te conheço pela voz Só vou sim Sabe me dá o que eu gosto Só vou sim E minha cama é só Minha vida não é o texto de tudo que eu posto na rir Só quero ficar na hora pra você Pode ser minha nova dança E minha cama é só Mas eu até quero Nem tudo que eu quero eu posso Viver nem tudo que eu vivo eu posso Tipo, tipo, pique, bláder, foco no negócio A lerajão eu sou iluminado Viva pirata na barcoeta do tesouro E o meu navio amavecente com banco de couro Descando essas piranhas, vários peixes no meu bolso Faço dinheiro na pista e vou gastar no ouro Parar caixa de lança, mano, eu já tô embrasado Eu quero que se foda, glória que tá no porte hoje Dropa, te busca em casa, parecendo pick blind Hoje era tudo tipo, tá em esquina, não dorme a noite Vida, cara, porcaria e droga Tudo que tu quiser tu vai ter No Twitter ela fala da tropa Melhor você nem pode ver Minha vida não tem de tudo que eu posso Não rir, te conheço pela voz Só você, sabe vida é o que eu gosto Só você, e minha cama é só Minha vida não tem de tudo que eu posso Não rir, tô só quero ficar na hora Só você, pode ser minha nova dança Só você, a vida não tem de tudo que eu posso Vem do futuro vai tudo fluir A data não sabe mais já te come No ouvido eu falo tudo que ela quer ouvir Calceando pro lado nada sai daqui Lavando dinheiro com ouro tesouro Milhós investido minha voz que fez Um carro pulando, só lá vou dentro do louco A receita investindo a mais eu tô na lei Com fé a vida é mais bela Já importei da califa aquela Vendo que os deuses tão a meu favor Vim cantar pra expulsar todas as amazelas Na puta na rua é uma cinderela Linda nua na minha janela Te mando na paz do senhor de polo esporte Fiquei bem giroso em faela Com Deus diz a milfa Vou te chamar pra fuder Filma pra depois tu vê Aftela no QG Vou te chamar pra fuder Enquanto tua amiga aftela no QG No baile eu balanço Na hora pra ir embora Deguste importado Me importo com agora Jogo avanço Taquei sem pena Por trás disso filme de filme assim Pra retocar minha cara de trailer Pigmentado na bala na trena Abusado absoluto Se ficar puto é pior Preto rico, preto chique Amo grife, amo Nike No baile são baile ricos Rio de Janeiro Sato Borrané contra strike João Ribeiro Pilariza a abolição Eu sou minha própria disputa Maris de disposição Como tu quer que eu te fuda Minha puta é desaposição Com Deus diz a milfa Vou te chamar pra fuder Filma pra depois tu vê Aftela no QG A milfa Vou te chamar pra fuder Enquanto tua amiga vê Aftela no QG Eu não acredito que você vai perder pra essa discussão Eu não acredito que você vai fazer esse tempo todo sem vão Eu sei que eu tô errado mas eu me esforço pra ter um perdão Eu sei que eu tô errado nosso destino tá na sua mão Mas se você for embora não vai sobrar nada que der Mas se você for embora vai destruir meu sentimento Mas se você for embora eu vou ficar sem rumo Se você for embora eu nunca me acostumo Porque eu desaprendi a viver sozinho em mim Esqueci como é não ter você do meu lado Eu não vou mentir Difícil admitir Que o nosso futuro ficou no passado Eu tento te esquecer Não tem como esquecer Quando eu deito Vem você na minha mente É porque eu te amo Te imploro pra você voltar Vem pra cá tu é minha princesa Tu é com certeza Eu não acredito que você vai perder pra essa discussão Eu não acredito que você vai fazer esse tempo todo sem vão Eu sei que eu tô errado mas eu me esforço pra ter um perdão Eu sei que eu tô errado nosso destino tá na sua mão Mas se você for embora não vai sobrar nada que der Mas se você for embora vai destruir meu sentimento Mas se você for embora eu vou ficar sem rumo E se você for embora eu nunca me acostumo Eu sei que eu não mudei meu mano eu conquistei Meus irmãos sempre tão comigo eu não me afastei Se era meu abrigo eu acreditei Coração vazio Pega a visão RT vídeos É outra parada Entendeu? Me vê sozinha Ela me chama Pureza e lealdade Nesses falsos eu vejo maldade Mas eu não vou mudar com essa fama Nem com toda essa grana Nem com todo esse luxo Vou seguir no meu fluxo Seu abraço enquanto refúgio Porque você me deixa confuso Mas você não me deixa sem rumo Erro meu mano eu movo isso tudo Meu sentimento vem mais profundo Eu não vou parar não Eu vou seguir minha missão Eu sei que tem vários falso Vários se passam de irmão Eu não confio nem na minha sombra Essa neurose às vezes me assombra Ela lava a fumaça na mente Ela mente Joga seu jogo de adolescente Evita que você não fale o que tu sente Em busca de algo diferente Ela vai atrás Mete pros pais Não se satisfaz Eu não vou me apegar Eu posso me lembrar De quando era nada Tive que conquistar Subir da escada Vitória dobrada Sacros foi pesada Na chuva Na sua escura Na sua escura Vou Me Ver Vou Me Ver Mas ela vem atrás Esconde o que sente Ela vem atrás Guarda tudo na mente Depois vai 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 No meio dos falso Ela é Minha paz Essa garota É foda Na cama Quando me vê sozinho Ela me chama Por essa Ilealdade Nesse falso Eu vejo maldade Mas eu não vou mudar com essa fama Tá Ei Lembrei de você Do nosso tempo de menorzinho Até na aula pra correr atrás de pipa Mas a vida trouxe uma armadilha Enfim Ficou pra ódio só de lembrar Quando o meu telefone tocar Porque meu Deus, livram dos mil Não dá pra acreditar Hoje é papo só, nem vem ninguém falar comigo Tu na minha vida era bem mais que um amigo Coração aperta quando eu dou giro no ruto Não é mesmo o bagulho, viu o Mengão jogar domingo Eu paro e penso que o cara envolvou, bebê Se usa filhado grande, tu nem tá aqui pra ver Quando eu me esparro com a sua mãe a gente chora Não dá pra acreditar que você foi embora Olha como o mundo é covarde Tirou você de mim Hoje o que me resta é a saudade Me deixar no meu canto e eu vou tentar ser forte Deus tem seus planos, mas o meu peito é quem sofre Quem sofre Olha como o mundo é covarde Tirou você de mim Hoje o que me resta é a saudade Hoje o que me resta é a saudade Me deixar no meu canto e eu vou tentar ser forte Deus tem seus planos, mas o meu peito é quem sofre Quem sofre Olha como o mundo é covarde Tirou o bebê de mim Vou cantar no baile mais tarde Você não tá aqui É foda conviver com a saudade Corroendo aqui dentro de mim Eu aprendi que perder faz parte Mas eu não aprendi a te perder Tanto ódio no peito que sempre me perdo Que logo você vai no exclusão no mundo Desde o herói que tinha consideração Perdi bem mais que um amigo, perdi um irmão Olha como o mundo é covarde Tirou você de mim Hoje o que me resta é a saudade Me deixar no meu canto e eu vou tentar ser forte Me deixar no meu canto e eu vou tentar ser forte Deus tem seus planos, mas o meu peito é quem sofre Quem sofre Olha como o mundo é covarde Tirou você de mim Hoje o que me resta é a saudade Me deixar no meu canto e eu vou tentar ser forte Eu vou tentar ser forte Eu vou tentar ser forte Eu quero joia, essa joia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolso E ela fala que eu sou muito gostoso Chefe não para, você é maravilhoso Mas já descoziando o hit o tempo todo A bandida se molha, essa é a tropa do mais novo Eu quero joia, essa joia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolso Eu bombei agora com invejoso no meu pé E ela sabe que eu sou puto, shake da mulher E eu tô andando em estiloso com um Jordan no meu pé Vamos passar na dotecaba, navegar o que você quer Moleque novo, menor não me subestima Ouvi meu vulgo, tua pele se arrepia Hate falido, vive falando historinha Mas se eu contar que eu já botei na sua peça Melhor conquista da vida é viver em paz Tá achando que essa puta é lá que satisfaz Não me iludo, por dinheiro eu sou sagaz É só esperar o que essa vida um dia traz Eu quero joia, essa joia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolso E ela fala que eu sou muito gostoso Chefe não para, você é maravilhoso Faz jato escoziando o hit o tempo todo As bandida se molha, essa é a tropa do mais novo Eu quero joia, essa joia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolso Ela quer me dar Ela mostra a calcinha querendo jogar E ela pede já e a cara porque o nosso bonde tem É andar dentro da rádio que eu não sei Você chega e se gosta do passado Te leva pra gastar ainda de um nó de gostoso Eu sou rico, bem novinho e talentoso Você faz charme ainda, acha que eu sou bobo Quer foder de novo, de novo Aperta da planta, fica à vontade Sei que você gosta disso É só uma noite, não se apaixona Segue sem compromisso Filho do cordão machuca Olho de invejoso chega a pular Quando vê a tropa passando na sua rua E eu me sinto abençoado Ouro no pescoço faz lembrar dos meus parceiros Que não, não se encontra um do meu lado Mas eu sinto eles preparados Pra fazer a minha proteção Eu quero joia, essa joia no meu corpo Eu quero joia, essa joia no meuолов слово Eu quero joia, essa joia no meu corpo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriano Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriano Legenda Adriano Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriano Legenda Adriano Legenda Adriano Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano 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 Deixo ela sentar, sem ligar pra nada Deixa a Glocada, só no modo rajada Desiguros, meu Deus, amém Tô vivo, não é que minha Gloc anda comigo Não é que minha Gloc anda comigo Amém, deve ficar dormindo Não é que minha Gloc anda comigo Não é que minha Gloc anda comigo O que somos? Diz pra mim O que somos? Fala pra mim que cê pensa de nós, amor Fala pra mim que eu sou teu e sou único Tipo droga, cê me vê, cê ó Só o senso é causa bicho e nem cê me Percebi isso um ano, depois que você se arrumou foi embora Entendo que você teve que ir Por um lado é até bom Que dá uma saudade de ficar mais gostoso quando você volta Porque cada dia que passa você só fica mais gostosa Dá vontade de comer assim, nós faltamos no vídeo o que tu pode Te como de ladinho, falo não sobre as minhas coisas que tu gosta Como você preferir, só relaxa e gosta Cara na cara, no pele, na pele Corpos em transe, você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve Que nada é amor, você merece Nossa conexão é tão forte, eu juro que igual eu não vim Duvido que algum outro cara te come e te fode assim Eu duvido que outra garota rebola e senta assim Gosto assim, admito que tu tem uma sete Eu até gosto de sentir saudade Gosto de lembrar do jeito que cê beija Sou apaixonado por cada detalhe seu Tudo é meu, tudo é seu Vai amor, então fala que tu é minha Vamos admitir que nós combina Nó dois junto é fogo e gasolina Tu gostou da minha pegada de crer Cara na cara, no pele, na pele Corpos em transe, você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve Que nada é amor, você merece Cara na cara, no pele, na pele Corpos em transe, você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve Que nada é amor, você merece Não ligo por que suas amigadistas Não ligo por que descerra de mim Tô tentando manter a calma Mantendo as duas na cama Tirando comigo a noite toda Tentar na x6 e tirar roupa Tô querendo que o mundo se foda Liga que eu não quero status, eu só quero grana As notas e tudo o que ela pode é me proporcionar Mas essa vida, cara, me chama Me engana e aos poucos Ela tenta sugar minha alma Igual essa piranha Conforto, diversidade, velocidade Ela quer feder dentro da minha x6 Diz que o carro parece um hotel, sei que estrela É, 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 é Meu irmão, marola, emburso O seu irmão não entende como nós fez E hoje o que eles não fizeram é um mês Mulher, eles vão falar o que eles quiserem Nós vai vivendo como nós quer Sempre rodeado de mulher Sem medo de ser o que nós é Sentir na troca, suas amigas falavam Quando me vê Quer sentar no meu palco Melhor inflado é realidade Você tá agora com os mais bravos da cidade A sufocação se ilude qualidade Muito mais caro Que nunca sai da realidade Futo, olhar pro brilho Difícil ter a visão Ritmo da tropa é uma estentação Quanto mais guerra passamos Mais cruz é o cordão Falam que prisão é ambição e grana Liberdade tem o preço Perguntar pra Riga e pra fiança Enquanto essas bundas balançam Essas mina me rodeando Parecendo até minha segurança Vai falar que eu mudei Sim, essa casa é maior que adiante Sim, esse carro é melhor que o de antes Sim, tem mais prêmio na estante Platina virou diamante Não ligo porque suas amigaditas Não ligo porque eles dizem de mim Tô tentando manter a calma Mantendo as duas na cama Parando comigo a noite tudo Tentando as chutes e tirar a roupa Nós querendo que o mundo se foda Já que eu não quero status Eu só quero grana As notas e tudo O que elas podem me proporcionar Essa vida, cara Ela me chama E engana E aos poucos Ela tenta sogar minha rama Igual essa piranha A falta de modéstia me tornou mais transparente Pior que o traiçoeiro, só que ele que é diferente Vai dar certo, nós botou o eterno na frente Cuido de vidas, tô numa postura diferente Uma fila em saúde É uma estrela do rap, eu tô ganhando muito Não é guia, meu mestre sempre me ensinar muito A tropa boa, um espaço do lado da boca Uma fila em saúde, nós foi lá em montão escuro Nós agimos na pureza e é por isso que nós fui Então pega esse whisky da bolsa da luz Mojo label, green label, canada, luxo Casapirine, muscata, aquarela, linha bruta Margem 30 mil dentro da minha bolsa da Gucci Frota de BMW, só modelo de esporte Por isso eu vou deixar de tal o que pode ou não pode Que é privilégio, vida cara e uns camarotes Não tinha pra entrar na X6, X6 Não ia gostar restaurante francês, francês Querem tudo, ao menos sem saber de nada Aê, pelas caramba, a vida cara é uma flexão Não ligo porque suas amigadistas Não ligo porque eles disseram de mim Tô tentando manter a calma, mantendo as duas na cama Tendo comigo a noite toda, tentando a X6 e tirar roupa Nós querendo que o mundo se foda Já que eu não quero status, eu só quero grana As notas e tudo que elas podem me proporcionar Mas essa vida cara, me chama, me engana E aos poucos, ela tenta sugar, me arraba Igual essa piranha O que somos, diz pra mim, o que somos Fala pra mim que cê pensa de nós, amor Fala pra mim que eu sou teu e sou único Tipo droga, cê me vê, sei ó Só o senso é causa beijo e nem cê me Percebi o suor, depois que você se arrumou foi embora Entendo que você teve que ir Por um lado até bom, que dá uma saudade Fica mais gostoso quando você volta Por que cada dia que passa você só fica mais gostoso Dá vontade de comer assim, nós faltamos no vídeo o que tu pode De comum, de ladinho, falo no seu vidinho as coisas que tu gosta Como você preferir, só relaxa e gosta Cara na cara, no pele, na pele Corpos em transe, você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve Que nada é amor, você merece Cara na cara, no pele, na pele Corpos em transe, você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve Que nada é amor, você merece Nossa conexão é tão forte, eu juro que igual eu não vi Duvido que algum outro cara te come e te fode assim Eu duvido que outra garota rebola e senta assim Gosto assim, admito que tu tem uma sete Eu até gosto de sentir saudade Gosto de lembrar do jeito que cê beija Sou apaixonado por cada detalhe seu Tudo é meu, tudo é seu Vai amor, então fala que tu é minha Vamos admitir que nós combina Nós dois juntos é fogo e gasolina Tu gostou da minha pegada de crê Fala que tu é minha Vamos admitir que nós combina Nós dois juntos é fogo e gasolina Tu gostou da minha pegada de crê Cara na cara, no pele, na pele Corpos em transe, você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve Que nada é amor, você merece Cara na cara, no pele, na pele Corpos em transe, você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve Que nada é amor, você merece Essa vida é cara, droga e festa Leva e me detesta, puta ama, puta fala Sua tropa não presta, nada me ilude Eu quero sexo, eu não me apego Mas fodeva sempre Mas fodeva sempre Que eu ditei festa, na trap E ela me disse que quero Eu levo essa droga na bag E os queiro pra acender A cara me deixa mais leve Ela me deixa mais leve Eu posso te proporcionar Sua vida é cara, droga e festa Leva e me detesta, puta ama, puta fala Sua tropa não presta, nada me ilude Eu quero sexo, eu não me apego Mas fodeva sempre Sempre chapado, sempre no alto, sempre na onda O homem chupando com esse olho azul Gostosa de olhar, goja de picô Mais de cem gramas dentro da beguela Quer fumar do racha mais puro Quer fudir no quarto escuro Quer fuder com o negro de luz Lindo por dividérios Chama tudo as mulheres Manda brotar na trela Hoje é noite de céus Manda lá, pipi, pipi, pipi Já me ouvi, pipi, pipi De roda pela madrugada Já tirando com o baré Não se ilude, cabida, cara Pega a boate, levo pra cá Já me ouvi, pipi, pipi Vai sentar pros criados Na minha street, pipi, pipi Droga, cara, puta e festa Gosto daquilo que não presta, vi Entrei pra minha street, flor Agora sou imagem de xereca, vida Faço meu próprio dinheiro Pouco me fudendo porque cê não gosta Eu preocupado em quando Vou poder pegar a Rebeca Que ela gostou Feita da pele marrom Deixa eu dar tapa nessa sua bunda Fode ouvindo meu som Mano, eu amo essa filha da puta Dentro da melhor suíte Você me dizendo qual é seu fetiche Quer que eu coma sua melhor amiga Mas na sua frente enquanto cê assiste Quer ser sua minha ou o seguinte Nem vai precisar falar que me ama Vou te tratar como mulher na rua Só vai sepultar lá na minha cama Chama e peru, pipi, pipi Vai sentar pois criada Mas tem que ir, pipi, pipi, pipi Droga, vida é cara, droga e festa Não lembra, mas me detesta Pluta ama, tuta fala Sua tropa não presta Não tem muito dinheiro Não quer sexo Não quer pego Não quer pego Não quer pego Não quer pego Cri-me-me-lo, Cri-me-lo, Cri-me-lo, Cri-me-lo Mano, nasce desse jeito Vai dar uma fora de ação Está meio enfermeada, sem medo Criminão, Cri-me-lo, Cri-me-lo, Cri-me-lo Trata escofa de segredito Agora parece um escofa de segredo Tão de guerra na jorra Na madrugada, outra bala na estrada Não vê nada nem dois vidros Desacato é um negro rico Um porradão de ouro de um quilo Advogado com cachês e artista Pirei querendo ganhar Mas no contato dentro e fora do crime Mas na atividade com quem você gostou Por isso eu tenho um atirador Por isso eles fazem pra dar Por isso que nós incomoda Por isso nós é imortal Por isso minha vida é mais cara Por isso eles falam que eu sou criminal Tempo pra dormir Uma gostosa mamã não tentando expulsar o meu ódio Essas ruas dependem de mim A raiva atrapalha, preciso ser lógico Quem é de fora não entende e acha que falamos por código Eu não aceito perdão Prefiro pagar seu velório Toda semana alguém é expulso por não entender esse jogo Toda semana o policialitano perguntando se eu me envolvo Meu dinheiro é igual pista Multiplico e divido pro povo Banditismo por necessidade A cidade precisa resolvo Três pretos milionários Donos do próprio negócio Isso é raro ou igual vai presente Eu sou feito de algo diferente Na presença é quase a bandeira Tô no topo, um nego te esperando Eu sei que cê chega, eu sei que cê chega Seis anos de preto no topo E ainda tem branco falando besteira Criminal, 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 criminal Quando eu nasço desse jeito a Uem que serve a criança sem medo Criminal, 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 criminal Ela diz, qual foi esse preto? Ele diz, meu ouro parece cinto Essa eu compro uma Lamborghini Cortando avenidas de Miami Mas já escrevi cortando maconha Pro boy que sempre vai pra Miami Fiz minha carreira cortando a onda De quem passa férias em Miami E corta pela metade a vida De quem nem sabe onde é Miami Imortal, imortal Não que eu não bater um funeral Mas minhas idade elas vão me manter viva Ainda que me atingem com o parafalo Tipo eu vi um mano livre dentro da cela E um mano preso no caravalo Era uma até na quarta de cinza de Miami É saca a moral Nós nunca tá em cima do muro Porque ela de cima do muro Daqui eu tenho mais visão de mundo Sempre do lado certo eu não corro Achei que era o valor do meu carro Só que hoje eu entendo o seu choro O que nós conquistou é mais caro Tanta gente plantando em couro Tamo pronto pra toma de volta Corre pra dentro da blusa seu ouro Esse brilho aí no seu anel É o brilho do suado meu povo Pelo seu filho eu digo de nada Vai ser o menor menos escroto O que cresceu ouvindo meus papos E não tô falando nem da pipô Ela diz que meu cheiro existe Tu não entende porque ela te evita É porque tu só pensa em contrato Quando algo tá errado tu grita Eu mesmo que no ponto sou gato O medo já foi faltar com o mito Hoje tem restaurante Quero dar meu nome pro prato É coisa da vida Criminar, criminal, criminal, criminal Mano nasce desse jeito Eu nem sei ver a vida sem medo Criminar, perdão Não lembrei de você nem um pouco Não pensei no seu rosto Já consigo curtir outros sabores sem sentir seu gosto Amém, amanhecer um dia novo Amar é bom, esquecer também Viver como e viver sem Poder dizer que durou e não ficou sequela Seu sorriso já não me desespera Não lembro do seu número de cabeça Se começamos em novembro Se terminamos numa terça Nem sua culpa é ferida Já fez sua ferida Querida, não tenho mais medo da despedida Eu já não sonho, não tenho pesadelo Já não odeio e nem desejo Os olhos não se enchem d'água Não me sinto afogado Lendo suas cartas Vendo seus retratos Música de amor nunca mais, bebê Música de amor nunca mais Você pede, me espera Mas a vida acelera O sorriso a dor leva Confia o tempo traz Música de amor nunca mais, bebê Música de amor nunca mais Você pede, me espera Mas a vida acelera O sorriso a dor leva Confia o tempo traz Ainda Pra mim tanto faz Quem errou ficou pra trás Não tô nem aí se tem outro Nem aí se vai me cobrar Você vai me dar o troco Se aparecer lá em casa Vai escutar que não tô Forma mais educada De cantar Despirrei Várias linhas pra te dizer Superei Olha seu rosto Não lembro do começo Parece até que eu não te conheço Será mesmo que existiu Ou foi coisa que eu inventei Quanto você sentiu Quanto que eu me entreguei Quando que eu te perdi Quando que eu não enxerguei Fato que eu desisti Não fui atrás, não progurei Não perdi com o sono e nem a fome Não me interessa com quem E nem por onde Até dou um sorriso Quando me perguntam E quase esqueço seu nome Música de amor nunca mais Música de amor nunca mais Eu me prometi que não Nunca mais ágil na emoção Nem lembro mais qual seu perfume Seu aniversário Eu nem sei quando é Outra noite, outra dose Outra vez vou fingir Que não te conheço Se eu te ver numa rua qualquer Música de amor nunca mais Música de amor nunca mais Você pede e me espera Mas o tempo acelera O sorriso a dor leva Com fé o tempo traz Música de amor nunca mais Música de amor nunca mais Você pede e me espera Mas o tempo acelera O sorriso a dor leva Com fé o tempo traz Não realiza seu sonho Baby se tu vem Ebolando por cima Aperta no skunk Evar o balão Na borda com a bicha infinita Fico bolado na sala Vapor e depois Não forte na piscina E a garrafa chega Pra nós no estúdio Eu dropo mais uma batida Enquanto ela rebola Boa 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 Boa Naquela loucura De sempre Ela quer morar Na minha mente Não posso jogar Esse game Suas amigas São gostosas Pra caralho Eu sei Mas mesmo assim Eu não saio Da minha postura Todo dia É meu aniversário Mas é ela Que ganha o presente Quando ela rebola Boa Nós fazemos chover Segundo Eu aperto Enquanto ela chuta Enquanto ela rebola Boa Fantasia No fantasia Nada muda Ela me liga pela madruga Pra esse time Num vídeo Pilar Sente meu cheiro de chanel Face time Sinto na cara Rebalo Pelada Eu chamo ele Sou maquinista do trem Sou maquinista do trem Gló No baseado Me dá presente Cartão clonado Fudeu comigo Esqueceu pra ti A mais punk Da vício dele aqui Nunca aprovou uma sim Vamos fazer um film Quer entrar na onda Só bota aqui Essa buceta vai te dar um twin Entra na onda Só bota aqui Essa buceta vai te dar um twin Entra na onda Só bota aqui Não realiza seu sonho Baby, estou vim rebolando por cima Apertando skunk Vário balão Na borda Com a bicha infinita Tipo bolado na sala Vapor Depois na piscina E a garrafa chega Pra não ir no estúdio Eu dropo mais uma batida Enquanto ela rebola Boa 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 E é um milhão É a vista do meu bundão Tira a camisa Fica com cordão Esquece a certeza Eu sou ilusão Me diz que se eu for ficar Ele fica Brito Só com os calcinha bonita Agrega o valor Essa obra prima Quanto hoje tome Me chama de Alia Cidade foguete É fuga dos chifres Quebra as vielas Do perim Não ri pra foto Só sorri pra mim E tá no meu nome Ele chama Ui 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 Meu perfume Isola Você pega e nem me fala Porque sabe o que te leva pra longe Na licença de raça Começou na rua Nada bandida De alta Classe Sem manter Quer brigar comigo o dia inteiro Fida comigo a noite toda Mas quem até gosta desse impasto Vou dar pra acompanhar essa minha vida, louco Se quiser Essa noite até pode me chamar de sua Mulher E define paisagem quando um me vê no ar Não quer Mas nada quando as letras passam jogando a ponta no pé E fica toda me drogando a morte Nem me matando o negócio com isso Tu merece o melhor por isso que eu existo Tô forte com ela igual forte comigo Seu sonho na noite perdoa os vacílios Diz que me ame eu nem do motivo Minha mama não é esse safado e bandido Me pede quem ganha vai ser teus amigos Por isso eu mantenho mesmo sem compromisso Não realiza seu sonho baby Vê se tu vem rebolando por cima Apertando skunk eu guardo o balão na borda com a bicha infinita Teve um pé do bolado na sauna vapor e depois na pote na piscina Minha garrafa chega pra nós no estúdio Eu dropo mais uma batida enquanto ela rebola a bunda 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 Coragem